Tem um de baixo. Voltaram, voltaram, voltaram. Miado. Miado, miado, muito miado. A fantasma tá miada. Miadaça, miadaça. Tá um tiro, show. Ela tá só um porra da rabia, tá indo. Ah, levei tiro da esquerda. Tão descendo aí de cima. Tão descendo, tão na parte de fora. Vem comigo. Vou pular nas costas deles. Vou pular nas costas deles. Porra, cara. Tá muito bom me repetir. Oh, miado, joga essa fumaça não. Opa, a primeira fumaça não joga. A fumaça do braço, ela explota, vou viado. Tem aqui embaixo, tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. Caraca, eu me enriquei. Ó, fantasma em cima também, ó. Pô, eu tô lagado, não é possível. Tem um em cima e embaixo. Tem um homem aí embaixo. Esfaltou. Aí, ó. Caiu. Boa. Tem mais um, tem mais um. Oh. Tem como salvar, Fábio? Tem como salvar, Fábio? Tá bom, Rê. Ah. Aqui, vem, pra cá, vem, pra cá. Cadê a ult? 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 Ah, eu vi no cantinho. Entra aí, entra na coisa aí, pô. Entra na coisa. Vamos ver como eu te tratarei. Não, não. Putz, mano. Todo meu loot tá ali fora. Acabou o bagulho. Vê se dá pra coisa agora. Vai lá, vai lá. Vai, Rê. Ah, eu acho que ainda tem um trampolins, pote, velho. Sei lá. Ai, cacete. Não tô matando ninguém. Cara, corte, tá? Pera, dá como é que eu erro. É forte, é forte, é forte. Ah, mentira. Eu coloquei esse roxo aqui, ó. Eu coloquei esse roxo. Oi, eu nem queria, filho. Eu dropei 3? Não sei como revivir na água, não. Não tem como, velho. Tem cara aqui, é tirando. Ixi, os cara já viu a gente. Segurei, segura. Vamos pro cover aqui. Não é na gente não, não é na gente não, não é na gente não. Torcando com ele. É um robô, só tem um, só tem um. Tá muito meado, tá muito meado o robô. Só um tiro, ele vai curar. Cadê o kit, Dindo? Vem. Tá comigo. Troca pra mim, vai dar um. Eu troco o que, Fábio? Eu dropei meus kit e tudo, miado. Caralho. Foi? Você tá vendo o mundo? Vai, 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 vai. Oxi, vai embora, Dindo. Vai, 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 vai. Ficaram aqui, velho, ó. Ficaram aqui, ó. Fostou meio tiro de alto. Onde você, Spawn? É uma trocação. Tô sem ult, vocês vão só cuidar pra você ver. Guiaram todo mundo. Você também tem no Gorra? Não. Poxa, o outro ali tem no Gorra também. Os caras tá... O cara tá bem ali, ó, no negócio vermelho. Boa. Vamos ficar nessa cidade aqui, essa cidade que é boa. Viu, guarde aqui, ó. Tomou na cara. Tomou na cara outro. Full hit. Um split de novo. Ele tá aí embaixo dando suporte. Todo mundo furrando. Se passa por baixo, avisa. O Brasa tá furrindo. Vai pra lá, Raylan. Vai pra lá, vai pra lá que tá aqui. Basta, basta daí, mano. Só daí, só daí. Não dá cara. Deixa eu trocar. Espota lá, espota lá. Espota lá. Vem morro também. Vem morro, Raylan. Espota lá, ping rosa. Tem um squad full na nossa lateral e tem um só na lateral. Pega o shield. Recupera o shield. Recupera o shield. Volta. O Daniel, o Daniel não tem ninguém. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Vai fechar pra gente. A vantagem é nossa. Tem dois, tem dois. Tomou na cara, tá um tiro lá no morro. Um tiro no morro. Tá um tiro no morro, tiro a cara. Troca não, troca não, troca não. Puxou pra eles. Fechou pra eles, fechou pra eles, mano. Fodeu. Não, não, não. Não apareceu lá. Não apareceu essa vez, ó. Não mudei não, ele. Tô com a gangorra e com a ult. Ah, eles foram pra esquerda? Vantagem é nossa. Só tem três lá, time. Lateral ainda, velho. Esse cara lateral tá pra roubar, velho. Vamos pegar, então. Restorando shield. Restorando shield. Restorando shield. Restorando shield. Vamos matar o da lateral rápido, não te puxar nele. Não dá, não dá. Que não avançar, não vai tomar. Tem cara aqui já, ó. Não, pô. Tem cara aqui, confia, confia, tem dois aqui, ó. Vamos tomar lá, vamos tomar lá. Vamos tomar lá, vamos tomar lá. Ó, o full hit aqui, dá pra avançar desse aqui, na lateral, viada. Tá full hit. Confia, confia, que não avançar lá não vai tomar. Vem pro baixo aqui, prontiano, vem comigo, vem comigo aqui, prontiano, vem comigo aqui, prontiano. Cadê, cadê? Tô pra baixo. Tá, fica chamando atenção vocês dois aí, fica escondido. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Joga um gorro aqui, ó. Joga um gorro aqui que nós pega ele. Follow me. Boa. Vamos avançar agora. Outra, 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 outra. Só vai, só vai, só vai. Tá vindo até a frente, guarda. Aí, até a frente. Caralho. Caralho, meu filho. Ele não está ligando. Ele não está ligando. Tira a cara, tira a cara, rabo, tira o cara. O que que eu tenho que salvar, velho? Tem ele, dois está ali, dois está ali. Ah, não, eu sabia, pô, mas eu achei que ia dar tempo de salvar, mano. Vamos pra cá, vamos pra cá. Corre, só corre, time, só corre. Só tem dois vivos, vai, 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 só tem dois vivos. Vou cair lá, vou cair no gás, vou cair no gás. Também caí. Ah, mentira, meu, gás fudeu com nós. Que gás roubado, que gás roubado. Mano, gás fudeu com nós, viada. Não, só morreu por causa do gás, mano. É, mano, na moral. O que eu passo por causa do gás, mano? Aí o pedaço ele que ele Lithuaria conversa em Bellevue, ele não seplicava, ele sabe, mas eu preciso o número, mano? E, então, eu não gosto de dizer...